E aí, pessoal, e sejam bem-vindos à Ace Attorney, Phoenix Wright, no dia 27 de dezembro, no meio do tribunal. Vamos direto pra cá, caramba. Ah, declara aberta a sessão para o julgamento do Sr. Eduardo Espada. A defesa está pronta, abertíssimo. Muito bem, parece que a acusação também está pronta. Quem é o juiz aqui, afinal? Sr. Von Karma, sua denúncia, por favor. Coleca, você não vai falar nada. É assim mesmo? Ah, muito bem. É a leitura da denúncia, então? Não tão rápido, juiz. Eu estava apenas fazendo uma pausa dramática. Sim, claro. Uma predição. A audiência de hoje acabará em três minutos. Hã? Ordem, ordem. Sr. Von Karma? O que quer dizer com isso? Pate! Você questiona tudo? Acabará em três minutos. Não temos tempo a perder. Chamarei minha testemunha agora. Convoco-me, testemunha. A testemunha é decisiva e final. Deve ser misterioso o dono da parada de aluguel. É ele mesmo. Testemunha. Informe-nos sua profissão. Eu não sou... Quer dizer, eu sou o dono do restaurante Miojo Pingado. Ahá! Eu também alugo o barco. Na noite do crime, você estava na sua cabana, certo? Sim, eu estava. Por favor, deponha. Espera aí. Ainda não sabemos nem quem é esse velhinho. Ah... Eu queria saber o nome dele. Espera um minuto. A testemunha ainda não disse o seu nome. Por que não lhe foi informado, Sr. Velhíssimo? Bate! Eu disse que essa audiência acabaria em três minutos. Para de perguntar coisas triviais e coopere. Ah, tá. O nome do cara é trivial agora. A testemunha geral, seu nome. Bem, eu não tenho certeza. Como assim? Minhas memórias. Meritíssimo. Até a testemunha não se recorda de nada dos últimos anos. Portanto, ele não pode se lembrar sequer do próprio nome. Hum, não se lembra do nome? Sim, mas o crime em questão foi há três dias. Ele pode prestar depoimento. Muito bem. Vamos ouvir o seu depoimento então, testemunha. Legal, vamos lá. Por favor, seja útil. Era a noite do G24, logo depois da meia-noite. Aham. Eu estava no restaurante onde eu... Alô, o Barcos, como sempre. É. É. Então eu ouvi um bang. Aham. Quando eu olhei pela janela, eu vi um barco flutuar no lago. Então eu ouvi outro bang. Quando o barco voltou à costa, um homem passou pela minha janela. Hum. Muito bem. Eu gostaria de prosseguir com a sua inquireção. Oi? Não há o que questionar no depoimento da testemunha. Portanto, não é preciso uma inquireção. Além disso, temos apenas dez segundos até os três minutos. Juiz, seu veredito. Ah, sim, claro. Senhor Veríssimo. É óbvio que eu vou inquirir. O que você está a dizer é claro que eu vou inquirir a testemunha. Está louquinho. Hum. Muito bem. Pode começar. Ah, meu Deus do céu. Isso foi um ataque cardíaco. Ah, tudo bem. Três minutos acabaram de passar. Ai, meu Deus. Entendo. Muito bem, então. Vamos demorar o tempo necessário. Pode começar a inquireção. Loh. Ainda bem que você mandou essa, o juiz. Era a noite do dia 24, logo depois da meia-noite. Aham. Eu estava no restaurante onde eu alugo barcos, como sempre. Então eu ouvi um bang. Aham. Por que você fala na altura da hora, cara? Olhei pela janela. Eu ouvi um barco a flutuar no lago. Então eu ouvi outro bang. Quando o barco voltou à costa, um homem passou pela minha janela. Ah. Espera lá. Quem é esse homem? Quer dizer, pela sua janela. Não era essa pergunta que eu queria, mas... É pela minha janela. Bem na janela da minha pequena cabana, ué. E você pode ver o rosto do homem por ali? Bom, a névoa estava muito dessa, mas... Como ele estava bem na minha frente, eu pude vê-lo. Esse é um detalhe crucial. Vovô, complemente no seu depoimento. Ah, eu não estou com bom pressentimento. Ah, aquele homem era o réu. Ele murmurava... Não acredito que ele morreu. Ok, quer saber? Esse cara está muito desrespeito. Vamos pressionar ele de novo. Tem certeza? Ah, droga, não. Acho que não vai funcionar. Ele voltou a dormir, droga. Ah. Ah, não. P... Pai. Ah. Ele não fez isso. Não, ele só que abaixou isso. Total certeza, Rodolfo. Ele disse... Não acredito que ele morreu enquanto andava. Ahá. Valeu, pai. Tem testemunha. Tem certeza que a pessoa que passou por você foi o Eduardo Espada? Era ele sim, o Eduardzinho. Meu Deus do céu. Ah. Isso foi um ataque cardíaco. Não foi? Ele... Ele literalmente teve um ataque. Ah, isso realmente parece uma prova irrefutável. Não vejo margem para dúvidas alguma aqui. Von Karma. Ele me induziu a inquirí-lo e cair numa armadilha. Ah. Ah. Viro. Eu não gosto do rumo que isso tá tomando. É, nem eu. O tribunal inteiro tá encarando a gente. Melhor fazer alguma coisa. Ou essa audiência vai acabar rapidinho. Ah, objeção. Protesto. Protesto. Eu não sei o quê, mas o protesto meritíssimo. Foi provado na audiência de ontem que o senhor Espada não poderia ter disparado. Protesto. Ah. Senhor Veríssimo. Você está se referindo às digitais da mão direita do senhor Espada achadas na arma. E a fotografia mostrando que o homem disparou com a mão esquerda. Exato. Hã. Tch, tch, tch. O juiz está pensativo. O que que eu faço? Ah. Eu poderia dar o espaço pra ele pensar, né? Ele merece um pouco disso. Mas não. Vamos fazer uma objeção aqui e torcer pra que dê certo. A testemunha afirma que o senhor Espada disse. Não acredito que ele morreu. Mas sua palavra é tudo o que temos. Se ele estiver mentindo... Ah, não me deixe em paz. Senhor Veríssimo. Em um tribunal as provas dizem tudo. Aparentemente você ainda não entendeu nem o básico do básico. Se você diz que o depoimento dele é mentira, mostre-nos provas. Ah, Veru, a gente tem provas. Isso não é bom. Não podemos fazer nada. Tem... Tem... Tem certeza? Pra ser sincero... Eu não sei mais o que fazer. Por favor. Por favor. Pode me ouvir, maninha. Por favor. A gente precisa de ajuda agora. O Veru precisa de você. Encerrar tudo em três minutos talvez foi pedir demais. No entanto... Quinze minutos não é ruim. Deve ser um novo recorde. Basta! A testemunha pode sair do tribunal... Da tribuna. Whatever. Não há mais nenhum motivo para prolongar ainda mais esse julgamento. Não há necessidade de mais tempo para decidir o caso contra o réu em questão. Este caso está extremamente claro. Eu não vejo margem para uma interpretação errada dos fatos. O quê? Não! Não! Declaro o réu senhor Eduardo Espada... O quê? Não! Pera, eu... Eu fiz alguma coisa errada. O acusado irá se entregar imediatamente à justiça. Para esperar o julgamento em um tribunal superior no prazo de um mês contando na data de hoje. Isso é tudo. Eu declaro a sessão encerrada. Eu não acredito. Eu pisei na bola em algum... Pera! Pera! Meu Deus! Não é possível! Quem disse isso? Eu! Hã? What? Mauro? O que você faz aqui? Será que ninguém respeita o meu martelo? Escuta a... Escuta a... Você tem que me ouvir. Eu... Eu estava... Eu estava lá... Eu estava lá... No parque... Na noite do crime... E... Eu não tinha certeza até ontem... Mas hoje eu me lembrei... Lembrou-se do quê? Por favor... Seja breve... Eu já estou quase entrando na quinta temporada... E a Grey vai estar em péssimos lençóis para fazer aquela operação... O tiro! Eu ouvi também! Oh! Ai meu Deus! Ninguém respeita o coitado do juiz! Qual o significado disso? O veredito já foi dado! Um momento, senhor! Falando Karma... Então você disse que ouviu um tiro? Sim, eu ouvi! Um tiro... Naquela noite! Eu estava sentado aqui no meio do público... Ouvindo a testemunha e... Então eu percebi que aquele... Que o que ele disse era diferente do que eu me lembro! De qualquer forma... Eu não posso ficar sentado aqui e deixar ele chamar o Eduardo de assassino! É! Isso não é certo, não! Eu vou depor! Me deixa depor aí! Ordem, ordem! Essa é a primeira vez que algo se acontece nessa vara! Parece que virou bagunça! Eu não tenho certeza de como proceder! Juiz! Você já proferiu sua decisão! O julgamento acabou! Vero! É isso! Mauro nos deu uma última chance! Ela está certa! Se pelo menos não fosse o Mauro... Ele pode acabar piorando as coisas! O senhor Eduardo acabou de ser chamado de culpado, Vero! Não pode piorar! Você não me amece, Alice! Eu não te dei permissão pra isso, mas... Você está certa! Tá! Meritíssimo! Se houver mais testemunhas... É nosso dever ouvi-las! Aqui e agora! Uma perda de tempo! O veredito não pode ser derrubado! Hum... Ótimo! Se declará-lo culpado, é que agora eu vou poder voltar pra casa mais cedo para ver o Grey's Anatomy! Por outro lado... Permita-me dar a minha opinião! Em todos os processos judiciais, é nosso dever prevenir que o veredito seja impreciso e injusto! Para garantir que nenhum erro foi feito, a testemunha deverá ser ouvida! O que é isso? Você não respeita o próprio martelo! Eu retiro meu veredito anterior de culpado! Você não respeita bosta nenhuma! Ardem! Senhor Von Karma! Requisito que convoque outra testemunha para depor! Agora! O quê? A sessão será suspensa para o recesso de cinco minutos! Depois disso, ouviremos essa nova testemunha aí! É claro, suspensa a sessão! Excelente! Prasigamos um pouco de tempo! Ainda bem que aquele cara não respeita o próprio martelo! Ufa! Essa foi por pouco! Quem diria! Desculpa te deixar apreensível, Eduardo! Hum! Eu já passei por coisas bem piores! Ah tá, valeu, Eduardo! Você estava suando feito condenado! Literalmente! O que será que o Mauro pretende fazer? O Mauro estava no lago aquela noite? Sim! Ele disse que estava procurando pelo balão do Samurai de Aço que voou para o lago! Ah, sim! E ele encontrou o balão e o tanque de ar naquela noite, não foi? Sim! Hum! Ei, Eduardo! Poderia não ser uma criancinha e abrir logo o bico? Você disse algo, períssimo! Sim, muitas coisas! Você parece voado! O que foi? Não! Não é nada! Ah! Ah! Promotor Espada? Tem algo que eu queria te perguntar! E o que seria? Por que essas impressões digitais estavam na arma do crime? Ah! Essa você me pegou, garota! Quando ele caiu no lago, eu fiquei em choque! Eu não pude entender o que havia acontecido! Não conseguia pensar direito! Então eu vi a pistola caída no barco e na minha frente! Eu peguei ela sem pensar! Eu não tinha razão alguma, na verdade! Hum... Entendi! Veríssimo! Sim! Essa pode ser a nossa chance! Nossa chance? Hã? O Von Karma só teve julgamentos perfeitos até hoje! Julgamentos perfeitos? Testemunhas perfeitamente preparadas e provas perfeitamente robustas! Esse é o segredo para o sucesso dele! Essa é a primeira vez que ele teve que lidar com algo inesperado! Ele teve que deixar alguém, que nem mesmo havia preparado antes, depor para o tribunal! E esse alguém é o Mauro! Onde você quer chegar? É provável que o depoimento dele fique cheio de furos, Veríssimo! Isso mesmo, Verum! Nada de julgamentos em 10 minutos dessa vez! Vamos lutar com tudo agora! Ei, foram 15 minutos! 15, tá bom? E... Tudo depois do Mauro agora! Meu Deus do céu, ele tá ferrado! Mas eu quero o meu salário de algum jeito, então... Eu acho que o Mauro acabou de salvar o meu mês! Ok, eu declaro reaberta a sessão! Testemunha! Por favor! Deponha ao tribunal sobre tudo que você viu! Na noite do dia 24 de dezembro! Certo! Deixa comigo! Por favor, Mauro! Não ferra com tudo! Ah, eu odeio admitir, mas você é a nossa única esperança! Hum... O Von Karma nem mesmo teve tempo de preparar a sua testemunha! É, eu acho que ele não conseguiu ninguém! Só espero que o Eduardo esteja certo sobre essa ser a nossa grande oportunidade! Mauro! Brilhe, garoto! Naquela noite eu saí de barco no lago! Eu estava procurando por uma coisa e, bem... Eu encontrei! Então, eu silenciosamente devolvi o barco no caio da locadora! Então, quando eu estava pensando em ir para casa, eu ouvi esse bang! Eu olhei direto para o lago, mas não vi barco algum lá! Então, depois, eu ouvi esse único tiro! E fui para casa! Espera lá, tem algumas coisas erradas aí! Hum... Esse foi o depoimento inusitadamente vago! Até mesmo para esse tribunal! Em todo caso, senhor Veríssimo! Pode começar a sua inquirição! Sim, meritíssimo! Ah, o que foi, Vera? É o Mauro! Eu não faço ideia do que ele vai dizer se eu pressioná-lo! Eu estou um pouco assustado! Ok! Talvez eu devesse apresentar logo provas! Bem, a gente chegou até aqui! Nossa única opção é seguir em frente! É isso! Eu não vou pressionar o cara! Já faz muito tempo que a gente não consegue o ritmo disso daqui andando direito! Então... A não ser que seja meio óbvio! Naquela noite eu saí de barco no lago! Estava procurando por uma coisa e bem! Eu encontrei! Então, eu silenciosamente devolvi o barco na caia da locadora! Tá! A gente tem isso tudo aqui de prova! Uh! Algumas aqui são bem interessantes até! Essa não, mas... Processo DLC eu não faço ideia do que que é! Temos aqui a declaração da Sheila! Eu acho que a única coisa que mostra é o horário da morte, não é? O horário de fato da morte! Hum... Vamos segurar isso por enquanto! Então, quando eu tava voltando pra casa eu ouvi esse bang! Eu olhei pro lago, mas eu não ouvi barco algum! Hum... Pera! Depois que eu vi esse único tiro eu fui pra casa! Tá, eu acho que eu vou usar esse daqui na real! Eu acho que sei o que... Eu acho que já sei o que contradizer! Eu só tô... Meio na dúvida! Porque eu não quero pressionar ele! Eu sei que eu tenho que apresentar alguma coisa aqui agora! Tá legal! Eu acho que sei o que fazer! Ele disse que não viu barco nenhum! Mas o... Meu maior problema é que ele dizia que só ouviu um bang! Porque ele... Todo mundo claramente deixou... Na cara! Que foram dois bangs! Então... O que eu posso contradizer com esse daqui? É... Acho que é só fácil não! Talvez... Escutei dois sons parecidos! É isso! Tem que ser o depoimento da Sheila, não é? Deposição... Eu não sei o nome! Ah! Espera um segundo, Mauro! O que foi? Você ouviu apenas um bang! Tenho certeza disso! Foi o que eu disse! Mas a senhorita Sheila paixou depois ontem que dois bangs foram ouvidos! E o velho acabou de dizer a mesma coisa! Ambos ouviram dois tiros naquela noite! Hã? É... O que que tá rolando aqui? Você estava ouvindo mesmo! Você estava prestando atenção! Em tudo o que eles disseram! Ah! Ei, Vero! Por favor! Hã? Sabe... Tem uma coisa que tá me incomodando aqui! Eu sou testemunha, entendeu? Só como um cliente aqui! Então... Você tem que me fazer... Me sentir bem e coisa e tal, sabe? Ah! Qual é? Seu ovário! Ah! O que foi? Você ouviu apenas um tiro! Tenho certeza disso! Hum... Hum... Um tiro! Bom... Falar a verdade, eu não tenho certeza... O quê? Como assim você não tem certeza? Vário! Ah... Bem... Eu... Ah... Posso ter perdido o outro disparo? Eu estava... Ah... Ouvindo algo mais! Algo mais? Meu rádio, cara! Qual é o meus fones? Não é possível! O que foi que... Não é possível, Mauro! Não é possível! Qual o seu problema? O... Ordem! Ordem! Me pare com essa vaia! S... Senhor Vário! Você está ouvindo um rádio com seus fones? Você por acaso já ouviu... Aquele programa chamado Flow? Eu acredito que a palavra que se dê é... Podcast! Sim! E daí? Isso é crime? De forma alguma, mas algumas coisas que eles fazem lá, talvez seja... Ah... Eu ouço rádio! Todo mundo pode ouvir um pouquinho de rádio, né não? Qual o problema? De forma alguma, nenhum! Senhor Von Karma! Sua opinião? Perda de tempo! Eu não aceito essa testemunha nem seu depoimento de má qualidade! Hum... Bem, Senhor Veríssimo! Ele deve continuar o depoimento? É claro que sim! Meritíssimo! Por favor! Por favor, permita que a testemunha continue seu depoimento! Eu imploro! É a única coisa que eu tenho! Bate! Nada é mais vergonhoso que um advogado que não sabe quando ele perdeu! Muito bem, Senhor Vário! Por favor! Dê seu depoimento e... Esteja certo de incluir todos os detalhes, como aquele rádio! Beleza! Já comigo! Eu não deixarei se tivesse qualquer outro jeito, acredite! Ai, meu Deus! Vário, por favor! Ele vai acabar botando a gente debaixo da cadeia também! É solitário estar sozinho na véspera de Natal, sabe? É por isso que eu estava ouvindo o programa de pedidos do rádio, entende? Eu estava ouvindo ele num volume, tipo, bem alto! Eu estou certo de que ouvi aquele tiro! Eu lembro exatamente do que a DJ tinha dito quando eu ouvi o barulho! Você estava ouvindo ao seu rádio em um volume alto? Sim! Qual o problema? O cara não pode ouvir seu rádio em paz! Esse não é um país livre! Ah... Eu tenho certeza que o Mauro não sabe qual o problema aqui... Juiz! Você acredita em algo que essa testemunha diz? O que for ao ouvido provavelmente não seria mais do que um barulho de rádio! Realmente! Será difícil de acreditar nesse depoimento? Calma lá, meu chapa! Espera, meritíssimo! A testemunha disse que se lembra exatamente do que a DJ disse na hora! Desculpe, a... DJ? Uma apresentadora! A pessoa que fala coisas no rádio! Enfim! O fato é! Quando ele ouviu o barulho, não havia música alguma tocando! A DJ fala apenas entre as músicas! Então ele pode ter ouvido o tiro do lago! Eu gostaria de adquirir a testemunha, meritíssimo! Muito bem! Se eu ouvir isso, eu não entendi, mas manda ver! Eu não acredito que eu vou continuar com esse teatrinho! Ah! Por favor, Mario! Colabora comigo! É solitário estar sozinho na véspera do Natal! E por isso que eu estava ouvindo um programa de pedidos no rádio, entende? Eu estava ouvindo ele num volume, tipo, bem alto! Mas eu estou certa de que eu ouvi aquele tiro! Lembra exatamente do que a DJ disse quando eu ouvi o barulho! É isso! O que foi que ela falou? O que foi que ela disse? Oh! Senhor Veríssimo, por favor! Pare com essas perguntas sem sentido! Em que nos ajudaria a saber o que a DJ disse? De fato, seu avô Karma está com a razão aqui! Eu me tirei para perguntar novamente se você vira alguma razão para nos importarmos! Ok, tem que ter alguma coisa! Tem que ter! Tem que ter! Por favor! Nós deveríamos sim nos importar, meritíssimo! É claro que sim! Por quê? Bem, como você vai saber se não perguntarmos, não é? Muito bem! Seu avôrio, por favor! Depõe ao tribunal! O que a DJ de rádio disse quando vocês estavam ouvindo ela? Assim que ela disse... Ei! É quase Natal! Eu ouvi o tiro! Esse depoimento já... É mais ridículo do que eu... É o mais ridículo do que eu já ouvi! Mas há um raio de esperança brilhando nele ainda! Eu tenho que pressioná-lo até chegar a fundo do que aconteceu! Espera, ele só disse aquilo? Meu Deus, ele só disse aquilo! Ele se sentiu solitário e por isso ele chamou de novo a Nívia para... Coisar a árvore! Ou não foi a Nívia? Hum, vários, vários, vários! Que história é essa? Se você tem certeza... Absoluta! Ela tinha uma voz bem sexy, sabe? Hum... Talvez o voando do Carme estivesse certo! Eu não tenho certeza de como que isso ajudaria! Esse era o depoimento mais ridículo do que eu já ouvi! Mas há um raio de esperança brilhando nele! Tá! Não adianta ter que querer! Ou melhor, pressioná-lo! Eu vou ter que recorrer às armas mais fortes aqui! Assim que ela disse é quase Natal, não é? Oh, fuck! Não, foi sem querer! Ah! Eu preciso apresentar a prova aqui! Ei! É quase Natal! Quando ela disse isso foi quando o Vário ouviu o tiro! Tá! Nesse caso, o Vário... Ah! Eu não sei o que apresentar pra falar a verdade! Na real, pera! Ah! A foto do lago... Ela foi tirada automática... Automaticamente meia-noite e quinze! É isso! Mauro! Tem certeza absoluta de que o que você diz está correto? Hã? Que cara é essa? Você está me dando medo, cara! Se você estiver tentando me assustar, é bom saber que eu não me assusto fácil, não, viu? Há algum problema, seu ouveríssimo! Meritíssimo! Você ouviu o que a testemunha acabou de dizer? A DJ disse... Ei! É quase Natal quando ele ouviu o tiro! De fato! E? Quase Natal significa que não era Natal! Percebe que isso quer dizer... Quando ele ouviu o tiro... Ainda era véspera de Natal! Pronto, vocês ganharam a frase! É... Esse parece ser o caso, sim! Mas ele deveria ter ouvido esse tiro depois da meia-noite! Essa foto é a prova irrefutável desse fato! Vejamos aqui... A hora que a foto foi tirada... Com a câmera de Seruta Paixão foi... Meia-noite e quinze! Já no dia do Natal... Isso é uma clara contradição, meritíssimo! É... E agora, Vara? Ordem, ordem! O que isso significa? As duas testemunhas anteriores ouviram tiros depois da meia-noite! No entanto, essa testemunha diz ter ouvido um tiro antes! Hum... Juiz! A resposta é simples! A testemunha atual está claramente enganada! Dê uma olhada nele! Suspeito! O quê? Hum... É... De fato, ele me parece um pouco, mas... Então, senhor Veríssimo... O que você acha do seu válido dizer o que ouviu... Tiro antes da meia-noite? Eu acho que ele está certo! Porque eu dependo do depoimento dele! Então eu vou sempre com ele até o fim! Ele ouviu o tiro antes da meia-noite? Sim! Hum... Reticências! Intrigante! Devo assumir que você tenha provas para essa ligação selvagem! Mostre-me a prova que houve um tiro antes da meia-noite! É com todo prazer, Von Karma! Eu não sei na real... Hum... Um tiro antes da meia-noite? Eu acho que isso é provável... Digo... Tem que ter alguma coisa que... Seja a prova de que houve... Um barulho alto também naquela hora! Forte lá no lago... Não... Lapa com visão de cima... Escutei dois sons parecidos... Escutei logo após a meia-noite... Tá, essa é a prova que diz aquilo... Ah... Essa daqui... Mostra um lago vazio... Tirado automaticamente... Às 11h50! Do dia 24 do 12! É isso! Essa é a prova! Toma essa! Veja essa foto! Ela foi tirada pela testemunha de ontem... A senhorita Sheila Paixão com sua câmera automática... A data e a hora foram... 24 de dezembro, às 11h50... Ah... Hum... Mas... Não há nada no lago nessa foto... Meritíssimo! O verdadeiro problema aqui não é porque... Não tem nada nessa foto... E sim... O porquê de essa foto existir acima de tudo! É... O que quer dizer com isso? Meritíssimo! Essa foto foi tirada com uma câmera automática... E nessa câmera... Havia uma configuração de responder a barulhos altos... Ah! Ah! Correto! Houve um barulho alto no lago, às 11h50... É por isso que essa foto foi tirada... Em outras palavras... Quando Mauro ouviu o tiro... É mais do que certo de que era véspera de Natal! De fato, parece que é o caso... Então... Onde que isso nos leva? A senhorita Paixão testemunhou que... Ela ouviu dois tiros depois da meia-noite... Está dizendo que ela estava enganada? Não exatamente, Meritíssimo! É fato que a câmera também disparou a meia-noite e 15h! Portanto, Meritíssimo! Naquela noite, houve dois momentos de tiro! Com uma pausa de 25 minutos entre cada um deles! Ai, qual seria o motivo disso? Pode ser isso aqui, cara! Não se deixe enganar, juiz! A câmera foi configurada para responder a barulhos altos! Não há prova de que o barulho alto, às 11h50, foi um tiro! Bem, a testemunha pode ter espirrado e ativado a câmera! Ei! O meu nariz estava limpo naquela noite, cara! Limpo! Então, senhor Meritíssimo! Não há mais volta agora! Você pode provar que o barulho alto, às 11h50, foi realmente um tiro! Por favor! Mostre ao tribunal essa prova! Cara, eu sinto que a vida do verão é a mais difícil de todas! Não é possível! Os outros não têm que fazer nada, os promotores! É só falar qualquer bosta que o juiz vai ficar do lado deles! Mas eu acho que a arma é simplesmente a prova mais óbvia! Essa é minha prova! A arma do crime? Algo sobre essa pistola esteve me incomodando, Meritíssimo! As duas testemunhas de ontem ouviram dois tiros! No entanto, a arma do crime foi disparada três vezes! Então, quando foi o último tiro disparado? Só agora que eu percebi a verdade! O terceiro tiro foi o disparo que o Mar ouviu logo antes da meia-noite! No caso, o primeiro, então, né? Ordem! Ordem! Faz sentido pelas provas que vimos até agora! Cara, eu sou o melhor advogado do mundo! Fala sério! No entanto... Ah, não! Isso me faz pensar sobre o que exatamente aconteceu naquela noite no lago! Exatamente! Se isso for verdade, houve dois momentos de tiros separados por vinte e cinco minutos! Um às onze e cinquenta da noite e outro à meia-noite e quinze! Por que eu te pergunto? Por quê? Ah, é melhor eu pensar em alguma coisa rápido! Hum... Espera um segundo! Tiros separados por vinte e cinco minutos? Hã! O quê? O que que tá de errado, Vero? Eu já sei! Eu já sei! Eu não sei não, Alice! Se lembra do caso com o samurai de aço? Ah, sim, é claro que eu lembro! O assassino desse caso teve a mesma ideia do assassino daquele caso! O que você tá falando? Alice! Sim! Se nós descobrirmos agora, nunca derrubaremos o veredito de culpado do Eduardo! Eu tenho um palpite! E eu vou seguir com ele! Tudo bem, ah... Você acha que é seguro? Seguro? Nós já tivemos um veredito de culpado! Não temos nada a perder! É! YOLO! Apenas observe minha vida se eu disser alguma coisa suspeita! Tá legal! Tudo bem, Vero! Meritíssimo! Sim, senhor Veríssimo! A testemunha acabou de esclarecer todo o caso! É! Eu não sei como, mas é isso aí! O que quer dizer, Veríssimo? Então você finalmente percebeu a verdade! Não há outro assassino senão o próprio Eduardo Espada! Não, não, não! Errado, Von Karma! Um homem foi baleado naquela noite, mas não foi o Eduardo quem atirou! Hum! Tch, 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 tch! Ouça, novato! Respire fundo! E considere os fatos! No momento do homicídio, um barco estava no lago! Isso foi mostrado pela foto da testemunha! O réu Eduardo Espada e a vítima Roberto Raimundo estavam naquele barco! E aí tu ouviu o Feliz Natal naquela cena! Houve um disparo naquele barco e Roberto Raimundo caiu no lago! A distância do tiro foi de um metro! Não poderia ter sido suicídio! E então... O culpado tem que ser o outro homem no barco! Eu admito que é difícil imaginar outra possibilidade! Sim! Mas isso presume que a vítima foi baleada à meia-noite e quinze! Como é que é? O que quer dizer com isso, seu overíssimo? Nós temos a prova fotográfica no momento do tiro! A hora da foto mostra à meia-noite e quinze! Mas o Mauro ouviu um tiro 25 minutos antes disso! Roberto Raimundo foi morto nesse momento! 25 minutos antes do tiro no lago! Esse é o único cenário que o Eduardo poderia ser inocente! Por favor, acreditem! Por favor, acreditem! Senhor Veríssimo! Você ficou maluco! Explique quem estava no barco na hora! Ahm... Quem estava no barco? Foi o... Eduardo e o senhor Raimundo? Ah não! Pera! Não! Não! Raimundo foi a vítima! Sim! Creio que você esteja maluco! Eu estou muito maluco! Foi mal! Eu errei! Sim! Foi o que eu disse! Pera aqui! Eu estava apenas testando! Vou um karma! Ha! 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 Otário! Senhor Veríssimo! Seu cliente já foi declarado culpado! Eu terei que penalizá-lo por uma solícia! Desculpa! Ok! Eu sei o que fazer! Eu só... Não pensei na hora de... De boa... Tá! Quem estava no barco era o Eduardo e o assassino! É o único cenário que faz sentido tudo isso! É claro que era o Eduardo Espada e o assassino Meritíssimo! Depois que o assassino matou o Roberto Raimundo às 23h50... Ele se disfarçou de senhor Raimundo e encontrou o senhor Espada! Isso é loucura, cara! O quê? Tá falando sério? Sim! O senhor Espada não diz o porquê de ter ido ao lago naquela noite! No entanto... Eu tenho um palpite! Naquela noite... Roberto Raimundo chamou o Eduardo Espada para o lago! Porém... O real não sabia como o Roberto Raimundo se parecia exatamente! É por isso que ele não se respeitou de nada quando o assassino se passou pelo Roberto Raimundo! Ah! Eu não tenho certeza do que isso tudo quer dizer, mas... Ridículo! Seu Veríssimo! Então nos diga o nome do assassino! O nome do assassino... Certo! Ahm... Definitivamente não é Eduardo! Eu não sei o nome! Na verdade... Eu não sei o nome do assassino... Você não sabe? Novamente você está me fazendo perder o meu tempo... Eu não sei... Pois ele nunca nos disse! O quê? Não! Está falando sério? O assassino é o zilador da locadora de barcos! Aquele senhor! Não brinca! Às 23h50! Foi ele quem matou o Roberto Raimundo! O zilador da locadora de barcos... Eu não acredito! Onde ele fez isso? Não havia nenhum barco no local! Por que ele teria que ir até o lago apenas para atirar em alguém, meritíssimo? Eu gostaria de sugerir que... A verdadeira cena do crime não fosse um barco! O quê? Ah... Então... Onde aconteceu o crime? Ok... Mostraram o juiz do crime... Ah... Tá! Se não foi no lago, então... Só pode ter sido em um lugar! Se a vítima... Foi morta pelo... O cara que aloga barcos só pode ter sido ali, não é? Aqui, é claro! Na própria locadora de barcos, onde ele mora! Desse jeito... Ele poderia se encontrar com a vítima sem ninguém vir! Ah, qual é, cara? Você tem prova de que a locadora de barcos... Isso foi a cena do crime! Lembre-se do depoimento do Mauro, se puder! Ah... Ele tava um pouco confuso! Naquela noite, ele estava em um barco no lago... Procurando por algo! E ele voltou! Ele encontrou e então devolveu o barco! Então... Quando resolveu ir para casa, ele ouviu um tiro! Ele ouviu um tiro, meritíssimo! Muito embora e estivesse usando fones naquela hora! Em outras palavras... O tiro foi muito, muito perto! E onde poderia ser que ele tinha acabado de devolver o barco? Na locadora de barcos! É isso aí! Seu Veríssimo! O que aconteceu naquela noite no lago Cabaça, afinal de contas? Por favor! Onde é o tribunal desde o início? Sim, meritíssimo! Verão! Tem certeza disso? Não exatamente, porém... Eu acho que se eu começar desde o início... E continuar devagar... Eu posso ser capaz de descobrir! Ah... Desde o começo... Naquela noite... O zelador na locadora de barcos chamou o Roberto Raimundo à sua loja! Por que ele mataria o Raimundo? É isso que eu não estou entendendo! No outro caso tinha uma motivação, mas... Isso foi por volta de 1h50! Foi o que aconteceu... Quando o Mauro ouviu um tiro! Depois disso... O zelador colocou o casaco do Roberto Raimundo e se tornou o próprio Roberto Raimundo! Então... Ele entrou no barco com o Raimundo e os dois foram para o meio do lago! Então... Quem disparou a pistola no barco? Seu veríssimo! Foi o zelador... Da locadora de barcos! É claro que o assassino foi quem disparou a pistola! Ele atirou duas vezes! As duas erraram o Raimundo de propósito! Espera um minuto aí! Sim? Por que ele atiraria duas vezes se não era... Para acertar ninguém? Ahm... Saiba de uma coisa, seu veríssimo! O momento em que você fica sem explicações... É o momento em que você encontra a derrota! Diga-nos por que o assassino teve que disparar duas vezes! Foi para criar... Testemunhas, eu acho! Acredito que ele atirou duas vezes para criar testemunhas, Meritíssimo! Criar testemunhas? É! Quando o assassino levantou a sua arma e disparou... Isso garantia que qualquer um que ouvisse o tiro olhasse para o lago... De fato! A senhorita Paixão fez exatamente isso após o primeiro tiro! E em seguida... O assassino esperou um pouco e então atirou novamente! Então... Eu não entendi essa parte! O assassino pulou do barco por vontade própria! Ele pulou! Deixando para trás a pistola que ficou no barco! E aí o Eduardo pegou porque ele queria aumentar a dificuldade desse caso... E botando seus digitais nela! Entendi! Para alguém olhando da margem do lago... Parecia que... Um dos homens do barco tinha baleado o outro! O assassino não sabia sobre a câmera automática, é claro! É por isso que ele atirou duas vezes! Para atrair a atenção para o barco! Hum... Quando se percebe isso, tudo acaba fazendo sentido! O zelador da locadora de barcos nadou de volta até a sua loja! E então ele pôs o casaco molhado do Sr. Raimundo de volta no corpo! E jogou o corpo no lago! Foi isso que aconteceu, Meritíssimo! Esses são os eventos que ocorreram naquela noite no lago Cabaça! Hum... Reticências... Hum... Mais reticências... Oficial! Traga a testemunha anterior! O zelador da locadora de barcos! Depressa! Ouviram o martelinho, não é? Meu Deus, essa música me deixa tão calmo! Muito bem! Enquanto esperamos pelo zelador... Eu gostaria de fazer algumas perguntas ao réu... Eduardo Espada! Sr. Espada! Por favor, venha à tribuna! E aí, galera? Há quanto tempo? Sr. Espada! Você ouviu o que a defesa disse? Sim! Então... E você foi ao lago naquela noite? Hum... O que o Veríssimo disse estava... Em sua maior parte, correto? Surpreendentemente! É... Alguns dias atrás, eu recebi uma carta... Essa carta estava assinada por Roberto Raimundo... Ele pediu para que eu fosse para a locadora de barcos no lago à meia-noite na véspera de Natal... Ele disse que tinha algo muito importante para discutir comigo... Algo... Importante? É... Me desculpe, mas... Eu não posso dizer o que era... Ah... Ah... Sempre dificultou as coisas para... Meritíssimo, senhor! Oficial, nós... Estamos conduzindo o julgamento aqui... Peço que fique em silêncio... A testemunha desapareceu! Ele também não está na locadora de barcos! Hã... O quê? O que eu devo fazer? É em contra! Ele não depressa! Não podemos permitir que ele fuja! Uh-oh! Ferrou! Ele realmente era o culpado? Senhor, vamos com a arma! Sua testemunha desapareceu! É... Deu para perceber... O mandado de busca já foi emitido... Hum... Acontece que eu não posso declarar um veredito sob essas circunstâncias... Eu irei prolongar o julgamento até amanhã... O último dia é permitido... Peço que o departamento de polícia use todas as forças para encontrar a testemunha... Eu fui claro! Hum... Mais uma coisa... Será que tem como falar alguma coisa... Quem é o zelador naquela locadora de barcos? Eu acho que a sua identidade se tornou muito mais importante agora nesse julgamento... Quero ele aqui! E quero saber quem ele é! Hum... Muito bem! Eu declaro encerrada a sessão! Agora sim! É bom vocês respeitarem o meu martelinho! 27 de dezembro... 1h22, Fala Local, Sala de Espera, número 2... Uh! Viva, Vero! Você conseguiu! É... Tudo graças ao Mauro! Bom, ao menos... Não temos mais veredício de culpado... É... E quanto ao Mauro... Aquilo foi incrível! Até mesmo o Von Karma não sabia o que fazer com o depoimento! O Mauro realmente nos ajudou! Claro! Depois de eu ter dado uma peneirada no depoimento singular dele... Ainda assim... É... Ele nos salvou! Eu só queria que nossa casa não fosse tão complicada assim sempre, sabe? É como procurar uma agulha no palheiro! É, eu sei o que quer dizer... Às vezes eu me sinto como se fôssemos... Nós que estávamos sendo julgados em vez dos clientes! Ei, Eduardo! Ei, cara! Vamos bater um FIFA... Ah... Para botar a espada! Você disse alguma coisa? Hum... Não fique tão aflito! Quer dizer... Parece que você provavelmente vai se safar dessa! Você poderia tentar sorrir um pouquinho! Que tal, hã? Ah... Me desculpe... Mas... Receio que ainda não acabou para mim... Ah... Do que você está falando? Veríssimo! Algo que vem me preocupando já há um certo tempo! Eu não sei se devo ou não te contar! Entendeu? Ah... Não... Eu não entendi! Não há tempo restando! Eu espero te contar para tirar isso do meu peito, mas... Ah... Eu não consigo me decidir! What? É sério isso? Sobre o que é, Eduardo? É... Um pesadelo que eu tive... What? Uma memória de um crime que... Eu cometi! Um crime... Que você cometeu? Uma memória... De um assassinato! What? Não brinca comigo! É sério isso? Meu Deus! As coisas só vão ficar mais difíceis! What the fuck, cara? Ah, eu não tenho muito o que dizer! No próximo episódio temos a última investigação! E então em seguida a última trial! Espero que vocês... Me acompanhem até lá! Eu imagino! É isso, pessoal! Muito obrigado para assistirem! E até mais!